Olá, eu sou Rafael Bessa Yamamura, ex-aluno do programa de mestrado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e estou aqui para contar um pouco sobre a minha pesquisa desenvolvida entre os anos de 2016 e 2018 sob orientação do professor Paulo Eduardo Alves da Silva. O tema da minha dissertação foi a defensoria pública como instrumento político de transformação social entre narrativas e práticas profissionais. O objetivo principal da minha pesquisa foi de investigar como os defensores públicos compreendem o papel da defensoria pública e de que forma eles têm conduzido as demandas sociais de caráter político advindas na sociedade civil. A pesquisa, portanto, se enquadra no campo da sociologia política do direito, uma vez que busca analisar, dentro do contexto jurídico-político brasileiro, a dinâmica e atuação da instituição defensoria pública frente às demandas apresentadas pelos seus usuários, a partir de estudos e explicações sobre a relação entre direito e política apresentadas pela ideia de direito responsivo. A pesquisa se desenvolveu em dois momentos. A primeira fase da pesquisa, de base empírica, que eu chamo de fase exploratória, nós buscamos levantar dados referentes às ações judiciais propostas pelos defensores entre os anos de 2007 e 2017, bem como analisar o conteúdo das propostas apresentadas e aprovadas pela sociedade civil em três ciclos de conferências da defensoria pública. Nessa primeira fase, nós identificamos que houve um grande aumento de ações judiciais propostas pelos defensores públicos nos últimos anos, assim como conseguimos identificar que as propostas apresentadas pela sociedade civil nos ciclos de conferências, elas demandam muito mais uma atuação, em sua grande parte, política do que jurídica. Após essa primeira fase, nós partimos para a segunda fase empírica da pesquisa, que foi a realização de entrevistas semi-estruturadas com dez defensores públicos em oito unidades distintas da instituição. Após a análise dessas entrevistas, nós construímos cinco categorias analíticas. A primeira foi a percepção dos defensores públicos com relação ao direito, a compreensão dos defensores públicos com relação ao poder judiciário e atividade judicial, terceiro, qual o sentido que os defensores públicos atribuem ao papel da defensoria pública, ou seja, a instituição a qual pertence, quarto, como os defensores públicos descrevem as suas rotinas de trabalho e as suas atividades ordinárias, e quinto, qual o impacto das conferências estaduais e do plano anual de atuação nas atividades ordinárias desses defensores. Após a análise das cinco categorias analíticas, nós verificamos que as três primeiras buscaram verificar como os defensores públicos atribuem sentido à instituição a partir de suas distintas percepções críticas acerca do direito e do poder judiciário. As duas últimas categorias analíticas serviram para identificar como se dá a atividade ordinária desses defensores públicos na prática e qual é o impacto das conferências estaduais e do plano anual de atuação em suas rotinas de trabalho. Ao final dessa análise empírica e da junção dos dados da primeira fase exploratória e da segunda fase empírica por meio das entrevistas, nós podemos concluir que, embora os defensores públicos se dediquem quase que exclusivamente em suas atividades ordinárias a uma atuação meramente judicial, eles não enxergam o poder judiciário como sendo suficiente e capaz para promover as significativas mudanças sociais no seio da nossa sociedade. Assim como eles passam, então, a reproduzir, a serem portadores de um discurso que visa reafirmar a defensoria pública como uma instituição capaz de promover transformações sociais no campo político. No entanto, esse discurso, essas narrativas com relação ao papel da instituição descrita pelos defensores públicos, elas estão em descompasso com as atividades ordinárias e as rotinas de trabalho descritas por eles durante as entrevistas. Uma atividade ordinária que se dedica quase que exclusivamente a uma atuação judicial. Dessa forma, a pesquisa busca promover uma reflexão crítica acerca da atuação atual da defensoria pública e de que forma ela pode se utilizar dos potenciais instrumentos que ela detém para uma atuação que vá além do campo judicial.